Fala pessoal, tudo bem com vocês? Barba Trader aqui na área para passar para vocês novas informações relevantes para o mercado de jogos NFTs e também de criptomoedas. E nesse vídeo pessoal falaremos um pouco mais sobre o jogo Bomb Crypto e também sobre o jogo da Zodiacs em que no caso já podemos perceber infelizmente uma baixa muito forte para o respectivo comportamento de cada token desses jogos aqui citados. E dessa maneira nesse vídeo analisaremos um pouco de análise técnica com relação ao comportamento de preço desses ativos para tentar ver se encontramos alguma explicação com relação a essa baixa atual e bem como também tentaremos analisar os seus respectivos contratos na ABS Scan para tentar perceber se tudo aqui está conforme o planejado inicialmente para o projeto dos jogos. E bem, chega de conversa e vamos aqui para o gráfico técnico diário da Becoin para começar nossa análise. E aqui no caso pessoal inicialmente e infelizmente ainda podemos perceber que o seu price action continua descendente abaixo de linhas de médias móveis bem importantes e também nesse momento rompendo a região técnica de suporte próxima a 1,49 dólar. e isso minha gente é uma coisa muito ruim para o mercado porque no caso pela teoria proposta por Charles Dow para a formação dos preços isso portanto caracterizaria uma estrutura nova de mercado de baixa para o ativo sinalizando assim que ela deva durar por mais tempo ou seja meu povo tempos difíceis podem vir aqui para o Becoin no entanto caso essa região técnica de preço seja rompida potencialmente o seu comportamento de preço poderia encontrar próximo a região de 72 centavos de dólar como de fato um potencial ponto para reverter o quadro atual já que aqui nessa região nós encontraremos o suporte mais relevante para o seu gráfico técnico diário e ela poderia então ser encarada como a última esperança para o seu price action encontrar alguma recuperação e dessa forma então seguindo o princípio técnico fundamental de suportes e resistências poderíamos sim encontrar próximo a essa faixa de negociações uma excelente oportunidade de compra mas claro pessoal que é muito importante falar para vocês que a análise técnica embora sim seja bastante assertiva ela não garante nada para a sua operação então mesmo esse ponto técnico sendo muito relevante para a mesma o seu comportamento de preço e o pessimismo atual de mercado ainda podem empurrá-lo para ainda níveis mais baixos sendo assim tenha isso em mente antes de você abrir uma poção comprada para a Becoin e indo agora para a ZDC infelizmente pessoal ainda podemos perceber claramente uma fortíssima estrutura de mercado de baixa para o seu preço se formando não dando assim realmente muita margem para que a gente possa acreditar que o jogo vai se recuperar com o tempo aqui de fato só uma grande reviravolta no que diz respeito tanto ao seu price action formando topos e fundos ascendentes e bem como ganhando uma grande demanda e aceitabilidade pela própria comunidade que investe no jogo poderiam aqui de fato dar uma sobrevida e uma confiança melhor para o jogo no entanto minha gente sabemos claramente que as duas coisas estão muito difíceis de acontecer dessa forma infelizmente não tem muito o que a gente possa fazer nesse momento a não ser chorar e rezar e aí nisso você pode estar se perguntando nesse momento mas Orlando e os contratos desses jogos como é que eles estão? e para então responder esse questionamento importante vamos para a Bessis Khan e perceber como é que está tudo isso aqui no Bombe pessoal podemos perceber que mesmo com essa baixa atual em que o token do jogo se encontra ainda está sendo por exemplo muito bem respeitada a quantidade de becons que nós temos para o play to earn em que no caso a carteira continua fechada e bem como sem ainda transações suspeitas no que diz respeito a sua carteira então aparentemente está tudo ok com relação ao que envolve a economia do token no entanto pessoal me preocupa sim um pouco o fato de que nós já temos quase 800 mil carteiras para esse jogo já que isso quer dizer que existem quase 800 mil pessoas sacando diretamente da pool de recompensas e dessa forma isso então me causa um pouco mais de preocupação no que diz respeito a saúde econômica do jogo a longo prazo e aí no caso seria muito interessante que vocês também se atentassem as notícias e as atualizações que vão acontecer com relação ao game principalmente as que dizem respeito ao nerf de farms e também a eventuais taxas maiores para o jogo e já aqui na Zodiacs pessoal eu peço sinceramente que vocês estejam atentos a esse tokenomics que o jogo possui em que no caso a ZBC v2 possui 1 bilhão de tokens sendo que 90% dele é do play to earn e colocando aqui na sua best scam podemos perceber pessoal que ela já possui 79% então no caso pessoal estejam aqui muito atentos a essa carteira que tem aqui essa quantidade de tokens porque ela no caso que garante as nossas recompensas do play to earn então observem aqui atentamente cada transaçãozinha que essa carteira fizer porque seria ela pessoal a mais importante e que determinaria facilmente o comportamento de preço da Zodiacs para os próximos dias e bem esse era o vídeo e a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo também deixa o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima tchau 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 tchau